E a Câmara de Vereadores aprovou na sessão de ontem à noite um projeto de lei que deve levantar uma polêmica grande aqui em Presidente Prudente. Se sancionado, os ônibus não vão poder mais ficar ligados nas plataformas de embarque e desembarque, perdão, enquanto estiverem chegando, embarcando ou desembarcando passageiros. O projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Valmir da Silva Pinto, prevê que os motoristas desliguem o motor do ônibus assim que estacionarem na plataforma. Com isso, o veículo deixaria de emitir fumaça e fazer barulho enquanto os passageiros embarcam ou desembarcam. A medida vale apenas para a rodoviária de Presidente Prudente. Em média, 215 ônibus passam pelo local todos os dias. A proibição não inclui os terminais urbanos. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Milton Carlos de Melo, o Tupã. É uma lei, na verdade, que não mostra muito a que veio. Quem conhece o terminal rodoviário de Presidente Prudente sabe que o local é completamente aberto. Ou seja, esse argumento, essa desculpa de que a fumaça atrapalha os passageiros cai por terra só por olhar esse terminal. Na verdade, essa questão do barulho também é um pouco complicada. Até que ponto vai ser útil ou não, até que ponto vai ser respeitada ou não, ou até que ponto vai ser fiscalizada. O que se sabe é que quem vai sofrer são os passageiros, que às vezes ficam esperando 15, 20 minutos até que o ônibus saia da plataforma do lado de dentro. E o calor lá dentro, ah, meu amigo, esse sim é de matar. E o calor lá dentro, ah, meu amigo, esse sim é de matar. E o calor lá dentro, ah, meu amigo, esse sim é de matar. E o calor lá dentro, ah, que você tenha